Ilhário Martins, se já o conhecem, já tocou na Baráxia. Ele hoje vai atingir a guitarra de fado, imagina. Vai atingir a guitarra portuguesa, uma salva de palmas ao Ilhário. A música está com um arranjo novo. Queria pedir uma salva de palmas ao produtor musical, que é o José. Está ali na bateria. Também a de Câmara de Olhos, uma salva de palmas para ele. Que fez um arranjo diferente para esta música. Palágrima, o Mezine. Já riu de péda, já riu de péda, já riu de péda, já riu de péda, E o macho penas, o macho penas me levantou. Já riu de péda, já riu de péda, já riu de péda. Desespero, vem por mim o desespero. Dentro de mim, dentro de mim, dentro de mim o castigo. Eu digo que eu não te quero, eu digo que não te quero. E de noite, de noite eu sonho contigo. Se considero que eu me há ido morrer. No desespero, que tenho de péda, já riu de péda, já riu de péda, já riu de péda, já riu de péda. Se eu soubesse, se eu soubesse que morrendo Tu me refias, tu me refias de chorar Por uma lágrima, por uma lágrima Por uma lágrima, por uma lágrima Por uma lágrima, por uma lágrima tua Por uma lágrima, por uma lágrima Estenda o meu corpo, estenda o meu corpo já Estenda o meu corpo e deixe-me adorcer Se eu soubesse, se eu soubesse que morrendo Tu me refias, tu me refias de chorar Por uma lágrima, por uma lágrima tua Que alegria me deixe-me adorcer Obrigado 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 Bonito fado Com uma versão diferente Uma grande salva de palmas ao Hilário Martins Obrigado Hilário Uma grande salva de palmas para ele Vem aqui, um abraço